É isso aí galera, começando aqui a segunda semana de temporada aqui no NRU, muita animação, muita curtição durante esses dias, e os ônibus já estão chegando, vamos lá curtir com a gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto